Música Bom dia pessoal, tudo bem? Eu espero que sim Hoje a gente vai fazer aqui um, gravar um pequeno vídeo Porque eu estou preparando aqui um terreno a ser plantado de milho Esse ano eu consegui uma área de terra, é um pouco mais distante da minha casa Onde o rio separa o terreno e a minha casa E hoje eu estou aqui com um trator, um trator muito bom Um operador também muito bom É um trator de aluguel que eu costumo sempre alugar E o inverno está muito bom aqui na minha região Quando a gente preparar aqui o terreno Se Deus quiser, será plantado com aquela minha velha motinha E depois a gente vai dar sequência a mais alguns vídeos Mostrando a planta, o desenvolvimento da planta E a gente vai para frente, se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto